Mano, vocês não tão ligado o que a gente vai fazer hoje, cara. Vocês não tão ligado. Eu tô aqui num santuário, mano. Vocês não tão ligado a parada, cara. Olha lá o bagulho lá, mano. Olha lá o bagulho lá, véi. Mano, vocês não tão ligado o que a gente vai fazer. A gente vai jogar bumerangue, mano. Vocês tão ligado que é um bumerangue, sim, mano. Aquela paradinha aqui, ó. Essa paradinha aqui, ó, mano. Eu quis jogar isso que vai voltar pra tua mão, véi. Se liga, ó. Um bagulho. Olha aqui, ó. Vou tentar jogar, mano. Vou tentar filmar pra vocês. Olha lá, olha lá, olha lá. Mano, eu tô aqui, ó. Eu dei um passo. Eu tava aqui. O bagulho voltou aqui e eu joguei pra lá. Bom, é mais ou menos assim que funciona. Eu vou tentar jogar de novo aí pra vocês verem. O problema disso aqui, galera. Vai lá, vai lá. Olha lá. Óbvio, óbvio. Mano do céu, passou pelo meu pé. Passou pelo meu pé. Galera, o bagulho disso aqui, o pior disso aqui, mano, é que você tem que calcular a posição do V, hein. Eu vi na internet lá, no YouTube, aliás. Olha, olha, olha o bagulho, velho. O bagulho volta, mano. O bagulho volta e vocês já sabem disso. O bagulho volta, mano. O bagulho volta. Eu vi na internet, galera, que você tem que posicionar 45 graus do vento pra você conseguir jogar. Mais ou menos assim. Você calcula o vento. 45 graus à esquerda é mais ou menos onde você tem que jogar. Mas é muito difícil de calcular 45 graus. Na verdade, não é. É só você, na verdade, fazer uma quina com a sua mão, tipo, com a agulha assim, ó. Isso aqui vai ser 90 graus, tá ligado? Isso aqui, ó, é 90 graus. Aí você vai, tipo, no meio disso aqui, mais ou menos aqui, ó. É, não é tão simples, mas também não é tão fácil. Né, quem entende aí vai saber, mas quem não entende vai ser mais difícil de entender. Porém, não tem vento. Não temos muito vento aqui. Ih, pô, agora tem o vento pra cá, mas eu vou jogar ali igual. Ó, vai ser mais ou menos assim, ó. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Olha, olha o bagulho, velho. O bagulho voltou, bateu na minha mão, caralho. O bagulho voltou, bateu na minha mão. Bom, galera, eu vou posicionar a câmera, vou jogar e vocês vão ver. Vamos lá. Vamos lá, galera, vamos lá. Vamos tentar jogar essa porcaria aqui. Mano, deixa eu só aumentar o bagulho da câmera aqui. Agora tem um pouquinho de vento, mas vai dar igual. Bom, galera, como vocês podem ver aí, é muito difícil jogar essa merda aqui, galera. Muito difícil. Só consegui fazer pegar na minha mão uma vez, tá ligado? Bater na minha mão, na verdade. Na verdade, bateu duas, né? Acho que bateu duas aí. Manda um replay aí, vamos ver quantas bateu. Eu acho que só bateu duas mesmo. Bom, mano, é muito difícil, cara, porque o vento tá mudando toda hora. Uma vez tava indo de cá, outra vez tava indo de lá. Aí tava muito chato, tá ligado? Veio da mesma direção, mas não veio. Sempre do mesmo lado. Não sei se vocês entenderam. Bom, vamos tentar fazer mais alguns lançamentos aí, mano. Porque essa porcariazinha aqui, mano, funcionar funciona, mas é difícil pra caramba, tá ligado, mano? É muito difícil. Galera, consegui, mano, consegui pegar essa caralha, mano. É muito difícil, cara. Eu tô jogando errado, eu acho. Tem que jogar assim, ó. Sim, eu acho que às vezes eu jogo assim. Por isso que tá saindo às vezes errado, mano. Cara, mas é isso aí, mano. O pessoal aí tá passeando com cachorro, tá? Fazendo tudo aí que dá pra fazer aqui. Tem muito espaço, tá ligado? Fica assim que é melhor. Tem muito espaço, tá ligado, aqui? Nesse santuário que eu tô. E aí tem bastante gente caminhando, passeando com cachorro e tal. Até porque hoje tá um dia bem calor aqui na minha cidade e é inverno ainda. Aqui é no sul, mano. Aqui faz um frio danado, vocês não imaginam. Mas é isso aí, cara. Vou tentar fazer mais algum dano mesmo aí. Dessa vez eu vou me policiar só pra jogar assim, tá ligado? Só pra jogar certinho. E vamos ver como é que vai dar. Tá louco, galera? É muito difícil. Eu acho que eu entendi, galera. Eu acho que eu entendi. Eu tô fazendo muita força com o braço. Tem que fazer mais o movimento do punho. Do pulso, tá ligado? Tem que girar mais assim. Porque agora o último lançamento que eu fiz, eu fiz muito com o braço, mano. E deu errado. Não funcionou. Então vamos tentar fazer só com... Vamos tentar fazer certo aí, mano. De qualquer forma. Aí, galera. Consegui. Fiz só o movimento do punho e peguei de novo com a minha mão. Peguei com a minha mão, consegui pegar. Porque eu fiz só o movimento com o punho. E um pouquinho com o braço, é claro, né? Nossa, mano. Eu devo estar suando pra caramba aqui. Tá ligado? Eu devo estar suadão pra caralho. Meu cabelo deve estar uma desgraça, galera. Mas não ligam. Vamos fazer agora os últimos lançamentos aí. Vamos ver se eu consigo de novo. Vamos lá. Nossa senhora! Galera, consegui de novo, mano. Consegui pegar o bumerangue aí. Jogar e pegar três vezes, velho. Eu nunca joguei essa bosta aqui. Na verdade, eu já joguei sim. Mas eu jogava errado. Jogava de um jeito muito errado. Tipo assim, ó. Vamos lá. Vocês viram aí como é que eu jogava então, galera? Eu jogava de um jeito muito errado, tá ligado? Jogava de um jeito totalmente errado. E eu não sabia como é que era o jeito certo. Eu vi o vídeo na internet. Vou confessar pra vocês que eu vi o tutorial antes de fazer esse vídeo. Mas eu nunca tinha tentado depois de ver o tutorial, entendeu? Ficou claro? Então, galera, o vídeo foi esse aí. Se você gostou do vídeo, vai deixando o seu like aí. Se inscreve no meu canal pra eu dar aquela força, tá ligado? Mostra pros seus amigos esse vídeo. Manda pra todo mundo. Me adiciona aí nas redes sociais. Vai estar aparecendo aí agora no final. É isso aí, mano. Valeu. Deixa o like. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!